Chegando aqui na 4A Music, uma opção maravilhosa pra você que tá buscando um novo instrumento musical, acessórios. Aqui você encontra uma grande variedade, viu? Há mais de 12 anos no mercado, hoje é uma das maiores referências em lojas de instrumentos musicais. Olha quantas opções maravilhosas que você encontra aqui. Variedade de instrumentos, acessórios, os melhores profissionais aí capacitados pra te dar aquela assessoria que ela ajuda na hora de você adquirir o seu novo instrumento. E olha só as promoções maravilhosas que eles prepararam hoje, ó, de violões e violas. Vários modelos, tem violão elétrico, Stringberg, por apenas 540 reais. Olha só quanta variedade. Violão clássico aqui, esse aqui, ó, pra iniciante, 150 reais. Olha que beleza. Tem violino também, promoção, violino Phantom, por apenas 299 reais. Muita variedade, muitas opções pra você. E ainda lembrando que você pode parcelar suas compras em até 6 vezes sem juros, a partir de 300 reais. Vale a pena conferir. O site da 4A é www.4amusic.com.br. A 4A Music fica na rua Vicente Melro, 725, na Vila Galvão, em Guarulhos. O telefone 34290900. 4A Music, vem pra cá. Que saíram, que saíram, que saíram mas? Tchau.